Gravar pra vocês rapidinho aqui agora Dentro da Casa Riachoeira Uma loja nova que abriu aqui no shopping Vou mostrar pra vocês as novidades Tem cada coisa linda Imagina uma loja inteira só com coisas da Riachoeira Lembrando a vocês pra não se esquecer de Se inscrever no canal Ah, e dá seu likezinho aí se você já tá curtindo o nosso vídeo, tá bom? Beijo, vem comigo, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí 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 Um grande beijo Obrigada por ter ficado comigo até o final Tchau, tchau E até o próximo vídeo